Se vindo juntos, irmãos, Deus está tecendo um tecido de amor Isso pode levar para o seu casamento Não só compreender com todos os santos a dimensão de Cristo E conhecer o amor de Cristo Irmão, Cristo e o amor se confundem Porque Cristo é Deus E a essência de Deus é amor Se você compreende a dimensão de Cristo Você compreende a dimensão do amor de Cristo E o amor de Cristo, irmãos, excede todo entendimento Você pensava que sabia o que era amor de Deus Você não sabe não Porque essa mente limitada aqui não entende Você tem que ser levado para outra esfera espiritual Para você realmente conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento Quando você sai nas ruas Você consegue entender as coisas que estão em outra esfera Tem momentos em que os irmãos me contaram Estão ali orando pela pessoa E ali uma pressão dos que querem botar eles para fora Mas o Senhor, parece que o Senhor coloca uma esfera de blindagem Que você nem se preocupa mais com outras coisas É você e a pessoa E está sendo convencionado um tecido de amor E quando sai, a pessoa recebeu ajuda Isso não dá para entender Excede todo entendimento Nós não conseguimos compreender Mas irmãos, sabe para que isso tudo? É para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus Deus quer nos preencher com Cristo Deus quer nos preencher com o amor de Cristo Deus quer nos tecer entre nós e Deus Um tecido de amor Irmãos, esse relacionamento todo E sair junto, pregar o evangelho Servir juntos Cuidar juntos as pessoas Vida conjugal Irmãos, está confeccionando-se um tecido de amor Isso vai encher todo o nosso vazio Todas aquelas partes da nossa vida cristã Ainda eram só fachada Não tinha realidade Ele está nos enchendo de realidade E principalmente nos enchendo de amor Amor até a plenitude de Deus Então vamos entrar em Colossenses 3 Versículo 18 Esposas, sede submissas ao próprio marido Como convém ao Senhor Maridos Amai vossa esposa E não a trateis com amargura A gente prega muito isso no casamento Prega muito isso para Para o casal que não está bem Irmão, não adianta pregar isso Tem que ter realidade disso E a realidade, irmãos Vem pela imersão na palavra Realidade vem por Se unir a Cristo Se unir a palavra de Cristo Então, irmãos Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Com uma missão Qual é a missão? Gênesis 1, 26 Dá uma olhada, rapidinho Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Versículo 28 Diz E Deus os abençoa E lhes disse Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra E sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal Que rasteja pela terra Quer dizer O homem foi criado E colocado aqui na terra Irmãos Com um corpo Feito do pó da terra Para poder viver aqui na terra Para quê? Para sujeitar a terra Para Deus Estamos aqui Para trazer O reino de Deus Aqui na terra Aí então O que aconteceu? Deus Disse no capítulo 2 Versículo 18 Disse mais o Senhor Deus Não é bom Que o homem Esteja só Falei Uma auxiliadora Que lhe seja Idônea Irmãos A nossa missão É trazer o reino de Deus Aqui Trazer o governo De Deus E dominar Essa terra Deus nos encarregou Para sujeitar Essa terra Mas o homem Sozinho Deus quem disse Não seja você O machista Foi Deus quem disse Não é bom O homem estar só Eu vou fazer Uma auxiliadora Para ele Vai ajudar ele Irmãos Por isso irmãos A mulher existe Para ajudar o homem Em quê? Para cumprir a missão Qual é a missão do homem? Sujeitar a terra Dominar a terra E quem Deus deu Para o homem Como ajudadora? A mulher Então a mulher É para isso irmãos Por isso o homem Sozinho Não cumpre a missão O homem precisa De ajuda da mulher Amém 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 A CIDADE NO BRASIL